Principalmente você que está começando um negócio, tem pouco capital para investir, este vídeo, sem dúvida alguma, vai te ajudar. Estamos aqui na sessão de óculos solares feminino e masculino, para diversas ocasiões. Gente, olha só, o Guilherme vai fazer condições especiais para seguidores. Olha só, olha a qualidade. Nossa, está importando, mas não quebra. Não quebra. Na categoria de óculos de grife, produtos originais, você envia a partir de uma peça? A gente envia. Ah, não dá para acreditar, pessoal. Olha que oportunidade. Eu descobri um grande fornecedor distribuidor de óculos. São milhares de modelos disponíveis, solares e armações. E o melhor, a partir de R$140,00 é possível você iniciar o seu negócio. Oportunidade do ano. E é claro, você que quer investir também no varejo, tem condições especiais para você. Para chegar na distribuidora, é bem simples. Ela fica localizada no Shopping Porto Geral. Acompanhe, assista até o final desse vídeo, não fule, porque você vai ter a oportunidade de investir em óculos originais, direto do distribuidor. Vamos iniciar mostrando armações. E eu vou pedir a ajuda do Guilherme. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Renato? Tudo ótimo. Profetário da ótica Miles. A oportunidade para você investir no atacado e também, você que está buscando no varejo, ele vai fazer algo que vai te ajudar bastante. Vem, vamos começar mostrando alguns desses modelos. Lembrando, Renato, eu quero acessar o catálogo completo da ótica Miles. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Essa sessão que estamos mostrando para você em animações femininas, varia de quanto mesmo, Guilherme? De R$28,00 a R$45,00. De R$28,00 a R$45,00 no atacado. Lembrando que no varejo tem um preço bacana que ele vai fazer também. E o material, Guilherme, é acetato, é isso? Sim, de acetato, que é mais específico para fazer lente de óculos, né? Olha só. Olha a qualidade. Nossa, está importando, mas não quebra. Não quebra. Nossa, olha só, pessoal. Agora aqui abaixo, Guilherme, já tem um estilo diferente, né? Sim, embaixo tem mais modelo de metais. Ele é básico, mas olha que legal dele. Ele tem uma mola de 180 graus, para quem tem o costume de tirar o óculos de um lado, não quebra fácil. E ele é material de titânio. De titânio? Sim. Olha só, pessoal. Então ele não quebra fácil. Vou apresentar para vocês agora vários modelos. Gente, o fornecedor, distribuidor é completo. Todos os estilos você encontra aqui, para todas as finalidades. Quem que usa óculos de sol, mas tem dificuldade em enxergar, aí você pode ir aproveitando, fazendo o seu óculos de lente normal aqui, né? Certo. Aí quando você precisar de sol, vai para a praia, quando for dirigir, você só coloca uma lente em cima. Um clip desse. Ou seja... E olha aqui esse, legal. Esse, ele vem em dois clips. Ele vem escuro para o pessoal usar de dia e tem lente amarelo para o pessoal dirigir de noite. Nossa, olha que legal. Ele amplia e melhora a qualidade visual da noite. Maravilha. E sem contar, Guilherme, que são vários modelos disponíveis que você tem aqui, né? Sim. Para estar atendendo. Tanto o pessoal que vai iniciar um negócio agora, né? Tem dificuldade contra fornecedor. E você que já é lojista, tem uma ótica na sua região, né? Aproveita, gente. O catálogo, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Já vem cruzo. Já vem cruzo? Já acompanha o óculos, já acompanha o clip, né? Olha só, pessoal. A partir de quanto? Esse valor de clips, que vem com um adicional de clip. Bom, aí o valor é atacado a partir de R$50,00. Mostrando para vocês alguns dos dezenas de modelos disponíveis, feminino, masculino, na categoria de óculos de grife, produtos originais, ok? Gente, a oportunidade é para você que vai investir tanto no atacado quanto no varejo. E eu já vou adiantar para você a primeira condição especial que o Guilherme vai fazer. No varejo ou até mesmo no atacado, você vai dar um desconto. Sim, eu tenho um desconto especial para vocês. E detalhe, no final do vídeo tem mais duas condições especiais que eu não sei como ele conseguiu fazer. Mas ele vai ajudar você a conhecer a distribuidora, você que quer iniciar um negócio. E é claro, você que já é logista, você não pode perder, gente. Guilherme, os óculos aqui tem até no estilo esportivo, né? Sim. Olha só, pessoal. Para você investir no varejo, você pode ter certeza que o valor é muito mais em conta do que nos shoppings. Olha só. HB, ó, PRK Dan, são todos originais, tá? Eles são distribuidor. Os caras peçam diretamente, chega lote para eles aqui. Então, por isso que tem um preço diferenciado, tá? Guilherme, aqui vai ter óculos, inclusive, aquele da Speedo. A partir de quanto? A partir de R$195. A partir de R$195 no varejo, beleza? Olha só, adidas, ó. E acompanhe, não perca, porque vai ter óculos de R$28 no atacado original com proteção UV, pessoal. O Guilherme vai fazer algo realmente para ajudar você, que vai começar o negócio. Guilherme, o que nós estamos mostrando aqui não chega nem perto do catálogo completo, não é isso? Sim, tem bem mais modelos diferenciados. Renato, eu quero acessar, eu quero ter acesso a todos os modelos. Olha isso, da Carolina Herrera, pessoal. Todos originais. Como é que eu faço para entrar em contato com a Autica Miles, conhecer? O link vai estar aqui abaixo. Clique para abrir forma automática no seu celular. Sim. Guilherme, entra em contato com a gente via WhatsApp. Um dos vendedores da gente vai atender você. Certo. E pelos preços que eu vi aqui, cara, não chega nem perto. Está muito mais abaixo que dos shoppings, cara. Você consegue ainda, para seguidores de venda de monta, dar um desconto? Sim, para quem quer investir em varejo, a gente consegue dar 10% do preço na tabela. No varejo. E para quem quer investir na tacada, a gente consegue 35%. Só de brincadeira. Tem garantia? Não, só para eu saber. Todos têm um ano de garantia. Um ano de garantia você vai dar? Sim. Pessoal, não perca a oportunidade. Estamos no laboratório, onde é feito todo o processo, Guilherme, da... De montagem das lentes, dos óculos. De montagem das lentes, dos óculos. Ou seja, aqui, Guilherme, é feito todo um processo delicado, passo a passo, para os clientes que buscam óculos de grau. E no caso, essa máquina é responsável por... Cortar as lentes. Cortar as lentes, certo. Sim. E aquele processo que ele está fazendo ali já é uma preparação de um óculos. No caso desse, a lente já vem pronta, direto da fabricação. Colocar aqui, essa máquina chama-lisômetro. Certo. Ele já confere todos os graus que vem. A gente já vê se é de acordo com o pedido que a gente tinha feito. Certo. E passa todas as conferências antes de fazer montagem. Dependendo, por exemplo, do grau, é possível o cliente deixar um óculos aqui na ótica, certo? Sim. E ficar pronto em o quê? Três horas ou não? Não. Não? Quarenta minutos. Quarenta minutos? Aqui, ó. Tudo aqui são estoques da lente pronta, visão simples. Olha só, pessoal. Sendo que o pessoal usa só para longe ou só para perto. Maravilha. Além das lentes que o Pronta entrega, a gente também trabalha com lentes empotadas. Ah! Sendo para elux. Entendi. Exemplo, a gente tem um dente Kodak pronta à entrega também. Olha só, gente, a qualidade. Olha a dente Kodak. Bafora, você tem a marcação que identifica que é a dente Kodak original mesmo. Olha só que legal. No meu ponto de vista, né? Os caras investem bastante aqui, como vocês podem ver, né? Em tecnologia. Sim. Porque eles se preocupam com a saúde dos olhos. Isso é muito importante. Estamos aqui na sessão de óculos solares feminino e masculino. Para diversas ocasiões, gente. Olha só. O Guilherme vai fazer condições especiais para seguidores. Pega o detalhe do óculos, gente. Peças de extrema qualidade. Olha só. Mais esse modelo aqui. Que incrível, gente. Olha a qualidade da peça. Tá? Isso aqui para você revender na sua cidade é fácil demais, pessoal. E a condição especial que ele está fazendo, sem dúvida alguma, vai te ajudar. Primeira lente, olha só, pessoal. 400. Tá vendo? Mostra outra lente, Guilherme, por favor. Olha lá, pessoal. 400, tá? Ou seja, garantia aí da saúde dos seus olhos. Isso é muito importante, pessoal. Você vai trabalhar com qualidade. Às vezes o pessoal fica procurando por aí. Gente, não compensa, tá? Isso aqui, o seu cliente vai se sentir bem e vai voltar. Guilherme, antes de a gente revelar a condição especial que você vai fazer, vai fazer tanto nesses óculos solares, né? Isso também tem polarizado, né? Olha só, o Guilherme está fazendo teste aqui para nós. Como vocês podem ver, quando ele coloca a lente na imagem, aparece um arco-íris, tá certo? Isso significa, Guilherme, que é polarizado. Isso, é uma lente polarizada. Ele tem proteção para tirar a luz, reflexos horizontais, né? Para quem dirigir, pescar, tanto dirigir na chuva, no sol, ele tem que dar uma proteção maior, e um conforto maior na sua direção. Top. Agora, esses óculos aqui de armação, vai ter também uma variedade muito grande, né? Que você vai fazer a mesma condição para seguidores dos óculos solares também. Isso. Gente, olha só. Perfeito, né? Ajusta ao meu rosto. Detalhe. Tem vários formatos, estilo para rosto redondo, para rosto quadrado. Gente, leva na sua cidade. Isso aqui vocês vão vender e vai lucrar alto, vai investir muito pouco. Olha só. Feminino, masculino, olha a variedade, gente. Armação um pouco mais arredondada, tem quadrada. Além do pessoal investir no atacado com armação, já pode também fazer o pedido junto com o óculos, mais a lente, né? Isso. Só basta enviar a sua receita via nosso WhatsApp. A nossa atendente vendedora já vai fazer o orçamento online para você, já. Top. Pessoal, chegou o grande momento do vídeo. Olha só. No varejo, esses óculos aqui, eles saem o valor de quanto? Por R$65,00. R$65,00 no varejo. Mínimo de envio. Quanto? Mínimo de envio. Fazer uma quantidade especial. A partir de 5 peças, a gente já faz o impresso de atacado e envia na sua cidade. Não, você está de brincadeira. E com o valor de atacado, ele está saindo quanto? Óculos solar com atacado tem a partir de R$28,00. A partir de R$28,00. Ou seja, com apenas R$140,00, é possível você iniciar o seu negócio. Mas espera aí. Tudo bem. Você deu desconto, os óculos de grife, baixou esse atacado. Só que eu vou querer fazer o teste, conhecer um pouco mais sobre a distribuidora. Você envia a partir de uma peça? A gente envia. Mesmo você comprando só uma peça, a gente envia para você conhecer o nosso produto. Ah, não dá para acreditar, pessoal. Olha que oportunidade. Porém, já sai com preço de varejo, né? Sim, é preço de varejo. Pessoal, preste bem atenção. A oportunidade chegou para você. E eu sei que você é esperto. Esperta não vai deixar escapar. Tanto no atacado, você pode começar o seu negócio, ok? Aí na sua cidade mesmo, 5 óculos, 20 rapidinho. Você começa com 5, depois vai para 10, depois vai aumentando. Conheça a distribuidora. Você que vai investir no varejo, óculos de qualidade. Deixa o like, é muito importante. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fala assim, Guilherme. Tchau, tchau.